Salve, rapaziada! Salve, rapaziada! Tamo junto! Tamo chegando em Lages e hoje, no Sábado na Brasa, nós vamos visitar uma casa de carnes de um parceiro nosso, a Rio Ricardo, e vamos fazer uma entrevista com ele aí, pra ele falar um pouco de tudo que tem nesse mundo do churrasco aí, e o que ele tá oferecendo pra Lages aí, e toda a região. Bora lá? Valeu! Bora lá, rapaziada! Agora a gente tá aqui em Lages, tamo chegando aqui no Espaço Tropilha. Vamos entrar ali, né? Vamos conversar com o Ricardo aí, pra gente falar sobre o mundo da casa. Vamos lá, então, pra conhecer o Espaço Tropilha em Lages. Boa tarde! Tudo bom? Beleza, velho! Parabéns pelo Espaço ali, cara! Obrigado, hein, pela visita aí, né? Conhecer o senhor, então... Pô, fantástico o lugar ali. Então, vamos lá, pessoal, vamos fazer uma entrevista aqui. O Ricardo já serviu um choco no capricho pra nós, né? Tamo aqui do Tyson, que é o nosso cameraman. E vamos bater um papo com o Ricardo aí, pra gente saber, né? A história dele aí, qual foi a ideia. Ricardo, cara, como que tu entrou no mundo do churrasco? Bom, eu sou lá do Rosário do Sul, ali na fronteira do Rio Grande do Sul, ali por Uruguai. Então, já é uma paixão, assim, desde criança, assim, sempre de forma amadora. E uma certa oportunidade lá no Maranhão, um amigo que ia assar num festival dentro de churrasco, convidou pra ajudar ele na estação dele. E aí acabou faltando um dos chefes de estação e eu acabei assumindo a estação do fogo de chão, cordeiro e porco. Te jogaram, né? Nos peitos? Aos 47 do segundo tempo, assim, eu nunca tinha ido num evento, nem como consumidor, então eu não sabia nem como servia, mas sempre gostei dessa carne. E aí pensei, ah, então pra próxima vez não fazer feio, vamos estudar um pouco, aprender com os amigos, com os colegas, os caras que já estavam mais tendo isso aí. E de lá pra cá... E aí entrou? Aí venho participando bastante de festival, cursos, enfim, me aperfeiçoando. Como é que surgiu a questão da ideia de abrir uma casa de carnes? Então, isso já era um hobby, né? Nesse momento, que nem eu falei pra vocês, já tinha virado um hobby. E aí eu já tava há 15 anos na estrada, assim, viajando, trabalhava com elétrica e automação industrial, né? E aí a minha esposa, a gente queria ter filhos e aí viajando não dava, então eu pensei, pô, ter que largar a indústria e fazer o quê? Fazer algo que eu gosto, que é trabalhar com carnes e cerveja, né? Uma cervejinha. E aí a gente começou a fazer pesquisas e se aperfeiçoar, fazer mais alguns cursos, pra que não fosse tão hobby, fosse entrar no mercado da carne, mas valendo. Entrar, assim, com uma base sólida pra tentar trazer algo que agregasse ao consumidor, né? Então, essa foi a ideia. Ô, Ricardo, tu já passou, conheci o Ricardo lá no assado, né? Dois anos atrás, né? Dois anos atrás. Mas tu já participou de outros festivais, né? Sim. Festivais até de renome nacional, né? Sim, sim. Essa experiência aí, como que foi? Qual que foi os festivais que você participou? Em alguns festivais participei ajudando outros assadores, que o pessoal costuma falar dos voluntários, né? Em alguns outros como chefe de estação. Então, eu já participei da edição do festival Tropeiros, lá em Açailândia, no Maranhão. Participei do Tropeiros também do festival Imperatriz. Nesses dois eu fui chefe de estação. No Tocantins, em Araguaína, também, de Tropeiros, também fui chefe de estação. Participei de duas vezes no assado, em Chapecó, também aí nessa, como voluntário. Uma estava na estação da Pirineus, lá com o Renatão, o Zucchi, né? E o outro, o Marco Antônio da Luz, que é um baita do assador, na estação do Infernígio. Tive também no BBQ Palmas, no Paraná, como chefe de estação do Infernígio. E tive numa edição, dois anos atrás, do Mr. Mu, São José dos Campos, que é um festival bem conhecido aí no Brasil. O chefe de estação era o Rodrigo Paiva, a estação do Picanha Black Angles. Pedreira, 300 assadores. Mas, bacana, sabe? E eu acho que tem muito pra aprender ainda. É, receio o começo, né? É, pra galera que está começando o churrasco, participar como voluntário nesses festivais, cara, eu acho que não tem preço, né? É uma experiência fantástica, né? E eu acho que nem só quem está começando, sabe? Eu acho que quem já tem uma experiência com a sacarme, mas a experiência de atender o público, saber como servir, e saber o que os outros esperam, isso é muito importante, sabe? Isso é muito grande, né? Bom, falando em carne agora, o que você teria, assim, de corte pra indicar pra nós pra um preparo na parrídia? Bom, a loja, assim, ela é bastante montada, assim, pra coisas na parrija, né? Então eu separei aqui uns 3, 4 cortes clássicos, assim, né? Primeiro aqui, uma costelinha de, um assado de tiras do dianteiro, né? De ambos, que é fantástico, não tem muito o que comentar. Esse é parrija, nem tem como assar de outra forma. É, esse é a costela do dianteiro, 5 a 5. Separei um corte do dianteiro também, um short rib, fantástico. Não sei se a câmera vai pegar, mas ele tá com marmoreio muito bacana. Deixa eu pegar um papelzinho aqui pra secar, esses que estão fora nas geladeiras, eles vão branqueando a embalagem. Tem um outro corte aqui, que como ele tá bem congeladinho, não vai aparecer direito, mas é um corte que eu gosto muito. Não como prato principal, mas como entrada é a entranha, o conhecido como entranha, né? O diafragma do boi. É uma carne de preparo muito, muito rápido e que poucas pessoas conhecem, porque não é todo assouro que tem. Aqui na cidade mesmo é difícil mais de encontrar. E também não podia deixar de apresentar aqui também a picanha, né? Um acabamento muito bom de gordura, mas ela também tem um marmoreio fantástico. A picanha uruguaia é pequena, bem acabada de gordura. Uruguaia essa aqui, né? Uruguaia. Uruguaia tem a considerada a melhor carne do mundo hoje, né? Os caras eles estão muito, muito bem. A gente, o Brasil evoluiu muito em carne, mas eles estão há muito mais tempo nesse trabalho, né? E por último, eu gostaria de apresentar um corte que me agrada muito também, não é prato principal, também é entrada, que é a glândula do timo, né? Fica na região do pescoço do animal e os uruguaios argentinos conhecem como mojerra, né? E esse aqui, pra mim, é uma das coisas assim que representa a parrija, assim como o assado de tira. Quando eu penso na parrija, eu penso numa mojerra e num assado de tira. É, no Brasil, eu acho que a mojerra não tá ainda no paladar do brasileiro. Não, não tá no paladar do brasileiro. Pera aí, direita, sugestão, né? Pô, vamos aproveitar aqui que nós vamos com o Ricardo, né? E vamos gravar um episódio do Sábio na Brasa, vamos pedir a dica. Como que nós vamos poder fazer essa mojerra aqui? Semana que vem a gente leva, grava e vamos mostrar o resultado. Agora nós quisermos que tu dê a receita pra nós, né? Eu vou dizer o que fazer com a mojerra e aí vocês se virem fazer ela. É, nós somos uma dica, né? Porque se nós vamos dar certo, nós vamos ligar contigo depois aqui. Não, que isso. Eu acho assim que o primeiro passo começa a comprar a mojerra de um lugar que ela tá bem limpa e ela ser de animais jovens, porque ela é uma glândula que atrofia. Então, frigorífico coqueiro, tá bem selecionada, tá bonita. O primeiro passo já foi dado. Segundo, fazer uma salmourinha legal, deixar ela marinando e assar ela lentamente. Você pode ver que ele é um corte bem fino, bem fino. E às vezes a gente se engana e acha que vai assar rápido. Mas não, ela ficaria com uma textura esponjosa e não ia cair no paladar de fato. Então, essa mojerra aqui, vamos assar ela tranquilamente aí, uma hora, uma hora e vinte. Temperatura baixa. Baixíssima, sem labaredas, só brasa. Nunca brasa. E, no final, botar ela numa brasa bem forte e tostar. Interessante. Servir ela com um limãozinho e um molho romesco. Simples, assim, não tem muito o que enfeitar pra gente não perder o sabor da mojerra. De fato, é só preparar ela de uma forma legal. Acho que é o suficiente. E, Ricardo, cara, a gente viu que evoluiu muito no Brasil em questão da, desde questão da carne bovina, né, como do modo de assar. Como tu tá vendo hoje o crescimento desse mercado no Brasil, né, até porque montar uma carne, uma casa de carnes voltada, uma carne mais fina. Antigamente a gente praticamente tinha picanha, costela, né, pô, agora tu pegar aqui um prasme de um angus, né, pô, pegar um assado de tiras a gente não encontrava, né, isso cresceu muito no Brasil. Como que tu vê esse mercado? Qual que é as possibilidades que tu vê do futuro aí? Eu tenho notado bastante, assim, que o crescimento, ele tem sido meio que exponencial. Então, a gente vinha num crescimento sempre de qualidade, de várias coisas, né, as pessoas querem comer coisas melhores, mais saudáveis, ser mais bem atendidos. E a gente vinha numa constante. De um tempo pra cá, a gente tá num crescimento vertiginoso. E pro mercado da carne, eu vejo que os dois lados estão melhorando, o lado do fornecedor e o lado do cliente. Por quê? O cliente antigamente não tinha muita fonte de consulta, ele tinha medo, às vezes, de ir no açougue e ser medo enganado do açougueiro. Hoje não. A pessoa vai lá e olha um vídeo, olha um tutorial de como desossa um boi. É claro que não vai ter a prática de fazer, mas ele sabe cobrar. Por exemplo, tu falou que tinha muitos cortes mesmo que eram tradicionais. Vamos pegar, voltar lá pra tradicional, picanha e pistela. Hoje, um corte que eu vendo muito bem é o A100, um corte que é totalmente desprezado pra assar até 2, 3 anos atrás, né. Claro que a gente tá falando de uma micro região, né. O Brasil é muito grande, então são boi diferentes. E cada vez mais, esses cortes menos valorizados, mas com boi de qualidade, é aquela filosofia argentina-uruguaia, do focinho ao rabo. Aproveitar todo animal, a gente não pode ter desperdício. A gente só tem que ter um manejo melhor e ter uma qualidade maior no produto. E aí, a gente pode assar tudo, né. E quanto a equipamento, pô, isso aí é mais rápido a evolução, eu vejo, ainda do que a carne. Eu ia te perguntar isso agora, cara, desculpe te cortar, mas o que tu acha da questão da evolução da parídia no mercado nacional, por exemplo? Eu acho que isso tá vindo mais rápido, entrando mais rápido do que a carne. Porque o fio demora, a uma fazenda demora às vezes 10, 15 anos pra fazer um melhoramento genético no seu rebanho, né. E entregar um produto de qualidade. E a gente tá mudando o modo de assar, que nem eu falei, eu sou lá de perto de 100km da fronteira. Lá, também não era muito grande a quantidade de parrija e hoje é difícil que não tenha uma... Se não tiver uma parrija em casa, uma grelha estilo parrija. E aqui em Santa Catarina, aqui tá tendo um apelo muito bom. E é legal, porque tu vê que tu consegue fazer coisas muito legais. Tá com o fogo do lado, só arrasta a quantidade de brasa que tu quer e não arrasta a labareda. Tu controla, tu dá o ponto certo na tua carne. Claro. A gente não vai fazer sempre, é sempre isso. Ah, tem um dia que tu vai fazer um fogo de chão, tem um dia que tu vai fazer o América Barbecue, tem um dia que tu vai fazer despeito. Mas é essa versatilidade que eu tô enxergando. As pessoas querem fazer mais coisas e isso veio... Ah, evidenciou com a pandemia. As pessoas tinham mais tempo que fazer preparos mais demorados, né. Eu posso falar por mim, eu fiz bastante coisa na pandemia. E coisa que eu nunca fiz na minha vida, uma massa de pão ou de pizza. Durante a pandemia eu fiz várias vezes, porque é o momento da gente testar em casa, né. É, e a gente até, você falou como mercado dentro de uma região como Santa Catarina, né. Mas a gente dentro da Anabrasa também, a gente vê isso em uma constante evolução dentro do mercado de forma nacional, né. Com as vendas sendo expandidas dia após dia para todo o mercado nacional, né. Sem limite, sem fronteira. Não, isso... Isso aí, pelo... Esse trabalho que eu falei que eu fazia antes, trabalhava na indústria, eu acabei conhecendo gente do Brasil todo, porque as fábricas são muito mistas, tem gente de tudo que é lugar. E eu vejo meus amigos do norte, do nordeste, do centro-oeste, a parrija hoje, a gente não precisa explicar o que que é. Sim. Antigamente ia surgir um assunto, ah, vamos fazer uma carne na parrija. O que que é parrija? Não, isso não precisa mais. Que bom que não precisa mais, né. Ótimo. Que bom que a gente rolou nesse ponto, né. É, sim, sim. Mas é isso aí. Agradecer, Ricardo, pela oportunidade, né, de conhecer o teu espaço. E para a galera de lá, de região, né, que estiver passando por aqui, vem aqui, Espaço Tropilha. Tropilha. Espaço Tropilha, é. Manda o endereço aí para a galera levar e saber, né. É, Avenida Dom Pedro II, número 412, no bairro Coral. A gente vai botar o endereço ali na descrição, né. Se estiver passando, quiser vir tomar um chupizinho, né, Atrás? Nós nem fizemos o nosso brinde, né, pô. É. E é isso aí, rapaziada. Isso aí. Esse foi o Brasil Um Sato da Brásica. Tamo junto. Fizemos semana que vem. E aí E aí E aí E aí